E agora com uma história linda, um lindo romance, hein? Escuta bem, unidos no amor e no crime, casal rouba casa e é preso com a boca na botija. Ali, ó, tô fazendo até o juramento, né? Na riqueza e na pobreza. Solta o som, Alê, ó. Na riqueza e na pobreza, né? Na saúde e na doença. Mas não deveria ser no crime também, né, Mônica? Como é que é essa história de amor aí que acabou no cadeado? Pois é, né? Tudo muito lindo, só que não. Hashtag só que não. Porque se deram muito mal. Eles invadiram uma casa, uma casa aqui na rua onde nós estamos agora nesse momento. Já estamos com a equipe da polícia militar que chegou aqui muito rapidamente. Havia uma moradora sozinha. Eles renderam essa mulher, eles amarraram, amordaçaram, chegaram a sufocá-la até ela desmaiar pra poder levar objetos pessoais. Fizeram a limpa ali dentro. Depois, quando saíram, ela conseguiu se desvencilhar. Ela acordou muito atordoada e correu pro meio da rua foi quando passava uma equipe da polícia militar. Foi mais ou menos isso, capitão? Boa noite. Positivo, Mônica. Boa noite. Boa noite a todos. Foi isso mesmo. A vítima desse roubo estava na sua residência por volta de meio dia. Quando ela escutou um barulho, se deparou com dois indivíduos dentro de sua casa, sendo um homem e uma mulher. Sendo que já com diversas passagens pela polícia, ambos com alvará de soltura. Eles estavam armados, capitão? Eles estavam portando arma branca e usaram essas armas pra justamente ameaçar a vítima e estar subtraindo seus pertences. Agora, uma coisa interessante aí que chamou a atenção da polícia é que a vítima não mora sozinha, mas no momento ela estava sozinha. Tudo indica que essa dupla, esse casal, melhor dizendo, já estava de olho na movimentação. Mônica, suspeitamos que sim. Em princípio, como é um lote que tem várias kitnets, tem um homem que reside no mesmo lote que essa mulher, que é irmão do suposto autor. Provavelmente ele já deve ter dado uma sondada, verificado o horário que ela ficava sozinha, pra estar realizando o crime aqui em sua residência. Informações importantes que a PM também já repassa a polícia civil. E o homem, esse preso, ele não era aqui de Goiás? Esse preso, a origem dele é o estado do Rio de Janeiro, sendo que naquele estado lá ele já possui diversos crimes e aqui no nosso estado ele está de alvará de soltura pelo crime de furto. Agora foi também um golpe de sorte pra essa vítima, vocês estarem passando aqui no momento a polícia militar? Justamente, Mônica. Assim que ela conseguiu se desvencilhar desses criminosos, ela saiu correndo pra rua e se deparou com a equipe da polícia militar. Aí nesse momento que ela estava passando as informações pra nós, nós visualizamos um lote baldio que tinha um casal pulando pra esse lote baldio. Foi quando bateu com as características que ela repassou pra nós. Fizemos a abordagem, constatou que eram os autores e recuperamos todos os pertences da vítima. Muito obrigada então, capitão. É isso, deve estar muito assustada ainda essa vítima, né? Felizmente, esse patrulhamento intenso da polícia militar por toda a região metropolitana fez toda a diferença nesse momento e o pior poderia ter acontecido, né? Vai saber o que que passa na cabeça desses bandidos armados, chegaram a sufocá-la até desmaiar, podiam até ter achado que tinham matado ela ali no momento. Ficaram mais tranquilos e foi a hora que ela conseguiu acordar e chamar esse socorro, Branquinho. É isso aí, Deus parabéns à equipe aí pelo patrulhamento ativo que acabou tendo aí um final feliz nessa história.